Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha que vamos aprender hoje em nosso canal essa linda capa de almofada Olha gente, eu amei essa capa, é feita de laço, tá vendo? Eu fiz aqui no tecido de cetim, mas você pode estar fazendo também no tricoline No oxford também fica legal, um tecido aí molinho, né? Que vocês gostarem dá pra fazer, ou no cetim mesmo, ó, igual eu fiz, tá bom? E ó, você quer aprender? Então não sai daí! E você que não é inscrito, já se inscreva aí no nosso canal Não esqueça só de deixar o joinha e ativa o sininho pra não perder as novidades Quando eu postar vídeo novo por aqui E é muitas novidades que eu venho trazendo aqui, viu gente? E eu peço também, gente, que vocês me ajudem a bater o nosso 100 mil inscritos Já estamos perto já, né? E aí eu vou estar trazendo muitas coisas legais aí pra vocês, tá bom? Olha que legal! Vem comigo e vamos aprender! Gente, eu tô usando aqui o tecido de cetim, tá? Mas vocês podem estar usando também o tricoline, que fica muito bom Pode estar usando o linho, oxford O que vocês acharem melhor, que seja um tecido molinho aí Dá pra vocês fazerem, fica muito bonito, tá? É como eu tinha esses daqui, um bastante retalho aí grande de cetim Eu resolvi fazer esse daqui e mostrar pra vocês Esse daqui, gente, é a parte do laço que eu vou fazer Vai ficar um laço bem largo, tá? Eu quero ele um lação Ele tá com 40 por 54 40 por 54 Esse aqui é a parte do miolinho, né? Do meio do laço Ele tem, ó, aproximadamente 18 16 por 18, tá? Aproximadamente, tá, gente? Porque depois a gente vai cortar E aí vocês vão estar entendendo Esse aqui é pra fazer aquela perninha, né? Do laço Ele tá com 58 de comprimento Por 20 58 por 20 Então, esse aqui é a parte do laço E eu vou usar também um pedacinho de manta acrílica Que é pra colocar no meio do laço Como o meu é cetim, ele é muito mole Então, eu vou estruturar ele um pouquinho com a manta, tá? Vou usar só um pedacinho também Aí eu peguei aqui duas partes, gente Eu já fiz aqui, olha A barrinha dele, tá? Então, esse daqui tem Vou passar pra vocês 54 Por 43 54 por 43 Porque eu tô deixando a mais aqui Que é pra tirar a costura, né? E a outra parte menor Tem aqui 41 centímetro Por 43 também Esse daqui também Eu já fiz, gente Olha A barrinha aqui, ó Já tá, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer Deixa eu me ajeitar aqui Pra vocês entenderem Eu vou pegar aqui, gente A parte do laço Eu vou colocar direito com direito E vou tá passando uma costura aqui, olha Reta Só nessa parte de cima Esses dois lados deixa aberto, tá? Então, a gente faz costura só aqui na parte de cima Que é a parte do laço E esse daqui é a parte da perninha do laço A gente vira aqui, ó Direito com direito também Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar quadradinho aqui dos dois lados Então, eu venho com a costura Aqui Aqui Deixo três dedos aqui de abertura E venho com a costura terminando aqui, ó Então, ele vai ficar fechadinho Todo fechado Só aqui no meio com Três dedos de abertura E retrocesso dos dois lados, tá? E a parte aqui do miolinho do laço Eu vou colocar um pedacinho de manta De manta que eu vou cortar E eu costuro aqui, gente, também, tá? Ele com a manta Eu já vou costurar aqui também Só que a parte de cima Os dois lados não precisam Aí, eu vou tá fazendo isso agora E volto pra gente tá posicionando o laço aqui É bem simples, hein? Pessoal, já costurei aqui, olha Já desvirei Passei no ferro Pra poder ficar bem bonitinha E sentada a costura A aberturinha tá aqui, olha Tá vendo? Bem no meio, ó Porque aí fica melhor na hora de esconder aqui, né? E a parte do laço também, olha Costurei, desvirei Passei no ferro Esse daqui, o meinho também, ó Tudo bonitinho Agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar essa parte maior, gente Tá vendo essa? Deixa eu ver aqui Qual que é a maior, né? Pera aí Esse daqui, ó Que é a maior Deixa eu medir aqui Com o outro Porque vai ter que ficar aquela parte da aba, né? Então, aqui vai ficar Assim Eu vou colocar desse lado aqui Então, eu vou colocar na parte maior E vocês medem aqui Porque é os 40 centímetros que eu quero Mais um centímetro aqui de costura Então, vai ficar 41, né? Então, vocês medem 41 Marca aí com alfinete Ou com risca Só pra não se perder Na hora de colocar o laço aqui, tá? 41 aqui também Só pra não se perder Então, pronto Marcadinho aqui Porque esse vai ficar assim Tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ó, tá vendo? Então, ele vai ficar desse jeito aqui Aí, essa é a parte maior Então Então, vamos começar o laço Pela parte da cauda Reparem que aqui é o meio, né? Que é onde já tá a aberturinha mesmo A gente vai franzir aqui, gente Pode tá franzindo aqui com a mão mesmo Ou com a linha e agulha A gente já pega aqui, ó Centraliza o meinho aqui E já vem fazendo uns alinhavos grandes Uns alinhavos grandes aqui no meio, tá? Pra ficar assim Puxa a linha aqui Já tá com o nozinho Aí, deixa aqui Aí, com a parte do laço Vocês marquem aí o meio também Marquem o meio Pode franzir aqui com a mão também Olha, vai franzindo assim, ó Ou pode vir também Que nem eu fiz a parte da cauda Vai fazendo aqui, ó Uns alinhavos grandes Aqui é a parte do laço Aí já puxa os dois juntos Aqui, ó Olha que legal, gente Já vai puxar os dois juntos Tá vendo? Vou dar uma voltinha aqui na linha E vou finalizar aqui atrás com o nozinho Olha que legal Deixa eu cortar aqui Já vai ficar o laço aí, gente Olha que bonitinho Deixa eu só medir isso daqui Pra se tá um pouquinho maior Ó, outro menor Aí agora tá posicionado Aí vocês vão escolher a parte aqui Onde vocês vão querer colocar, né O laço Mais pra cima Mais pro meio Centralizar essa perninha aqui Que eu acho que tá uma maior que a outra Aí que tá certinho Tá vendo, gente? Olha aí que bonitinho que já tá ficando Agora a gente vem aqui, ó Com o miolinho E vocês coloquem aqui no meio do laço E pode vir com a costura aqui atrás agora Eu vou lá na máquina agora E passar a costura aqui, ó Junta aqui, gente As duas partes E passa uma costurinha reta aqui Se vocês quiserem fazer uma costura invisível Aqui também dá É só colocar aqui, ó O miolinho aqui pra dentro Fica até mais bonito, né? Dobre essa parte aqui Pra não ficar aparecendo a costura Ó Dobrou aqui pra dentro Tá vendo? Aí coloca essa outra parte aqui dentro Porque aí não vai aparecer a costura E vai ficar assim, gente Fechadinho, tá vendo? Aí é só fechar com um pontinho invisível ali Eu vou fazer isso Aí eu volto pra mostrar aqui pra vocês Como vai ficar o laço, tá bom? Pronto, gente Já fechei aqui, ó O miolinho Agora eu vou posicionar o laço aqui Aonde eu quero Vocês posicionam bem legal aí Pra não ficar torto depois, tá? Já deixei o alfinete aqui, ó Dos dois lados Pra eu saber Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com os alfinetes E vou posicionar ele aqui Bem certinho Dos dois lados Pode estar puxando Pra fazer uns Umas preguinhas Se vocês quiserem Olha, vai puxando assim E E prendendo Esse outro lado aqui Esse outro lado aqui também Aí tem que ver a altura Que tá aqui, viu, gente Pra não É... Ficar errado, ó O meu aqui já ficou muito pra um lado Eu vou posicionar aqui melhor Ó Pra não ficar Pode puxando E franzir um pouquinho E prendendo Não sei se tem outro jeito de fazer Se cada um faz de um jeito, né? Eu tô ensinando aqui o jeito que eu faço Tá bom, pessoal? Cada um tem um jeito aí E lembrando que vocês estão vendo Que eu tô fazendo aqui com a cor diferente, né? Primeiro que é pra aparecer Pra vocês verem Segundo Que eu achei que ficou muito bonito, né? Um... O laço mais claro E um cinza, né? Um grafite Que é esse daqui Com cinza claro Então agora a gente vai vir aqui, ó Passar uma costura de segurança aqui Dos dois lados Tá bom? E aí eu volto pra mostrar Pra explicar outra parte pra vocês Meus amores Depois do lacinho já preso aqui, né? Eu vou vir com a outra parte A parte menor Vou colocar aqui, ó Frente com frente Posicionar bem aqui Aonde eu deixei o alfinete Tá vendo? O alfinete aqui Que é o nosso ponto de referência Da medida, né? Aí eu tiro o alfinete E prendo aqui O outro lado também, olha E prendo Porque é essa parte aqui Que vai ficar certinho Agora eu prendo tudo com o alfinete Pra ficar fácil na hora de costurar Aí eu vou fazer isso aqui, gente E vou passar Aí aqui, ó Esqueci de falar pra vocês Essa parte aqui de cima Eu vou abaixar ela, ó Deixa eu só prender esse lado aqui Ali era só o ponto de referência Aqui eu vou abaixar essa parte Centralizar aqui Bem certinho aqui, ó Tiro o alfinete aqui E aí eu prendo Que é onde a gente vai passar a costura Nele inteiro aqui também, tá? Outro lado a mesma coisa Vai ficar assim, gente Aí eu vou vir com a costura aqui Dos três lados, né? Aqui embaixo E aqui do outro lado também Costura reta Quem tiver a overlock Já passa a overlock Quem não tiver Passa a costura reta Refila, né? Tira o excesso do tecido que sobrar E passa o zigue-zague Pra não desfiar o tecido Eu vou tá fazendo isso aqui agora E volto pra mostrar pra vocês Como que ficou, tá bom? Meus amores E ficou assim a nossa almofada O que vocês acharam? Eu achei linda Olha o brilho que deu, né? O cetim tem esse poder do brilho, né, gente? Eu amo brilho Então ficou assim, ó Espero muito que vocês tenham gostado Façam aí, tá? Quem achar difícil costurar o cetim Faz aí no tricoline Faz no tecido que vocês acharem melhor Olha aí a parte de trás, gente, ó Como que fica Aqui tá o meu enchimentinho Que eu coloquei Olha que lindo Eu amei Gente, um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.